Vou só tirar aqui a máscara para poder falar melhor. Meus amigos, na verdade, hoje eu só quero fazer um agradecimento aqui a um trabalho muito forte que está acontecendo em Cascavel dos integrantes da Patrulha Ambiental. O guarda ambiental Adnei Luciano Pereira, ao Silvano da Silva e Walter Pagliosa, Edmar dos Reis, e também os integrantes da Secretaria do Meio Ambiente, Ana Formiga, Ana Paula, o Rodrigo, também pelo belíssimo trabalho dos demais e combate aos maus-tratos. O resgato, inclusive, ele dando comida para os cachorros, parando, rodando água. Nós tivemos algumas situações dessa equipe em várias denúncias de maus-tratos e eles prontamente atenderam. Foram até o local, aplicaram as multas, juntamente com a equipe da Secretaria do Meio Ambiente, cuidando e zelando pela causa animal, onde nós temos que cuidar da população, claro, mas também dos animais que estão sozinhos e são abandonados, inclusive nós, vereadores, aumentando as multas para quem maltrata, para quem abandona. Nós temos uma política pública de combate aos maus-tratos que tem que ser levada a sério no município de Cascavel. Quero parabenizar esses nossos amigos, porque estão fazendo o trabalho deles, sim, mas também estão fazendo muito bem o trabalho deles. Então, nós temos que parabenizar. Temos a Tuca, que foi resgatada também pela Vitória Grando. Temos também aí o Buddy, que foi maltratado também, colocado uma, infelizmente, uma brincadeira de mau gosto de crianças, colocado uma bombinha na boca dele, foi salvo. Um outro senhor que bateu, espancou demais um cachorrinho, foi também acolhido. E nesse trabalho também, final do ano passado, me ligaram e eu fui resgatar seis cãezinhos que estavam no porta-mala de um automóvel, um calor imenso, e o Zé Roela falou que só estava deixando os cachorrinhos que ele ia poder levar para a adoção responsável, adoção nada, né? Estava lá e ia acabar morrendo, que estava um calor imenso. As pessoas viram aquele absurdo, quebraram o vidro, a polícia chegou, a guarda ambiental chegou e precisava se socorrer. Levamos a uma clínica veterinária em Cascavel, foi salvo, infelizmente, dois acabaram não aguentando, mas foi resgatado. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que coibir os maus tratos. Tanto as mulheres e defender, porque ainda acontece no século XXI, a pessoa bebe, bate no cachorro, bate na criança, bate na mulher, faz tudo de errado, mas ainda quer massagem. E nós tivemos, inclusive, é claro, a prisão de pessoas que acham e ainda podem usar como, daquela situação antiga, né? Animal é só para ficar lá fora, para guardar o quintal, mas o amor incondicional que eles dão a gente. Se a pessoa maltrata um animal, ele maltrata a gente, ele machuca pessoas. Nós temos também, inclusive, evoluir aqui com a educação ambiental, na escola que já existe, esse trabalho que é feito, uma conscientização, que as crianças mudam toda uma geração. A educação, do cuidado ao meio ambiente, ao cuidado aos animais, ao cuidado à mulher, ao cuidado ao nosso planeta, à nossa água, muito bem levantada pelo Celso do Molim. Essa evolução, independente da fé. Então, novamente, parabenizando aqui os nossos amigos, da Patrulha Ambiental, Adnei e Luciano Pereira, o Silvano da Silva, o Walter Pagliosa, o Edmar dos Reis, e toda a equipe da Secretaria do Meio Ambiente. Nós vemos que tem que evoluir. Não existia nada encascavado nesse período. Por isso que você veja, nessa cidade, o que se evoluiu juntamente? Que legal. Temos hoje a castração, que inclusive agora, vamos sentar com o pessoal da Secretaria, que está para voltar agora, chamamento público. Temos agora o castramóvel também retornando. E logo, logo, tomara Deus, as ambulâncias também pertes, que possam tirar os animais abandonados e maltratados. Que as ONGs e protetores que pagam essa conta. Quero parabenizar a ONGs e protetores, que ao longo da história, trabalham. E tem esse custo. Logo, logo, vamos trazer um projeto aqui, que é também um projeto de ração para famílias de baixa renda, para ONGs e protetores, que temos que avançar. E nós temos que realmente fazer o melhor para a nossa cidade, cuidar, zelar, e possamos avançar. Inclusive, logo, logo, também peço ao presidente, nós temos que avançar também com o projeto de aumentar os maus tratos, política pública, e também dos fogos, e multa, e fogos e artifícios. Logo, logo, vamos trabalhar esse tema. Não temos que ter medo, temos que avançar com responsabilidade. Muito obrigado, e vamos aí somando forças na causa animal, que essa causa não é minha, não é só nossa aqui da Câmara, mas de todos nós. Muito obrigado. Faça a sua parte, ame também.